Também teve chuva registrada em outras cidades da região, eu vou chamar o Rafael Ribeiro agora, porque não foram tão fortes quanto aqui de Uberlândia, mas já assustaram, né Rafa? Boa noite. Assustou bastante, viu Luciana? Boa noite pra você, boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Minas. Caiu chuva também na cidade de Tupaciguara, só que uma chuva diferente, de granizo. O telespectador do Cidade Alerta Minas nos enviou essas imagens aí, né, os telespectadores, pra falar sobre como foi a chuva na região de Tupaciguara. Pedras de gelo que caíram sobre a cidade, mas não causaram grandes prejuízos, como que aconteceu na cidade de Uberlândia. Essa chuva, ela chegou pouco antes de chegar na cidade de Uberlândia, ou seja, minutos antes, caía uma chuva de granizo na cidade de Tupaciguara. Há registro também na cidade de Santa Juliana. Por exemplo, essa chuva, ela caiu de forma mais amena, e tava então com a expectativa de realmente chover, por causa do calorão que fez durante o dia, e aí foi comemorada por todos os moradores de Santa Juliana. E os moradores de Monte Alegre de Minas e Uberaba, que também relataram ocorrência de chuvas nas cidades durante a tarde, mas também sem nenhuma gravidade, veio apenas para refrescar. Aqui em Tuiutaba, por exemplo, não choveu, mas ventou bastante. Houve algumas quedas de energia, mas voltaram rapidamente. Isso sempre acontece aqui na cidade de Tuiutaba, viu, ô Luciana? Quando começa a chover, primeiro vem um vento muito forte, acompanhado de uma cortina de poeira, até porque essa região é muito seca, há alguns picos de energia e acaba voltando. E quando a chuva vem aqui nessa região, vem muito forte e acaba estelhando casas, derrubando outdoors, e a gente sempre acompanha os registros aqui nessa região. E essas são as informações que chegam das cidades que fazem parte aqui da nossa cobertura da TV Paranaíba, viu, Luciana? Muito obrigada, Rafael. Você que nos acompanha já sabe, está chovendo, começou a cair granizo, transtorno na sua região, manda para a gente que a nossa equipe está de prontidão e vai atrás de respostas de solução.